A venda de gás de cozinha teve queda no ano passado em todo o Brasil e na região não foi diferente. Um balanço divulgado recentemente mostra que no país foram vendidos cerca de 4 milhões de botijões a menos que o ano anterior. E isso tem explicação, é que o preço do produto ficou mais caro. Marlene é uma cozinheira de mão cheia. A dona de casa praticamente não sai da beira do fogão. Só que no último ano, para se livrar do aumento do preço do botijão de gás, ela passou a usar o forno a lenha para economizar nos gastos da casa. O que assa é o que mais gasta no forno. Então eu uso o forno lá fora. E isso é para o básico mesmo, para cozinhar. Se fosse uma família, como eu cozinho bastante, faço almoço e jantar todo dia, se eu fosse cozinhar não durava nem um mês o botijão. E ela não foi a única que teve que mudar os hábitos para controlar o orçamento. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, em 2017, foram vendidos no país mais de 13 bilhões de botijões de cozinha. Já em 2018, foram vendidos cerca de 4 milhões a menos, se comparado com o ano anterior. Desde janeiro de 2017, o preço do botijão de gás vem sofrendo altas, que somam cerca de 20%. Três vezes mais que a inflação no período, que ficou em torno de 6,5% segundo o IBGE. A redução nas vendas do botijão de cozinha foi sentida pelos empresários do setor. Neste depósito de gás em Aracatuba, foi preciso remanejar o preço do produto para continuar atraindo os consumidores. A ideia é manter um preço legal para o pessoal vir retirar e evitar gasto com entrega. E o que a gente puder reduzir para o pessoal vir estar retirando, a gente vai fazer um preço diferenciado para incentivar o pessoal vir buscar. Tiago ainda está tentando driblar essa redução no consumo. Desde que tiveram uns aumentos, ele tenta ao máximo segurar o preço, não repassando o valor aos consumidores. E ele espera que neste ano as vendas sejam melhores. A gente é uma segunda loja, de uma primeira de 30 anos, no qual a ideia foi abrir para um preço geral para a cidade toda. Na ideia de vender mais e também manter a empresa. E graças a Deus, por seis meses, a empresa está vendendo bem e está se sobrevivendo com um preço legal para todo mundo.